Kamala Harris é a primeira vice-presidente mulher na história dos Estados Unidos, mas de acordo com ela, não será a última, Zucateli. Foi um ótimo discurso que ela fez, né, Roberta? Olha, você vai conferir agora a história dela e também da primeira-dama, a Jill Biden, na reportagem da correspondente Evelyn Bastos. O vídeo mostra o lado descontraído da agora vice-presidente dos Estados Unidos. Mas por trás de toda essa leveza, uma história de luta marca a vida da primeira mulher eleita para o cargo. Kamala Harris é filha de imigrantes, mãe indiana-americana e pai jamaicano. Aos 56 anos, a senadora democrata chegou às urnas com a força de ter sido a primeira mulher negra eleita procuradora-geral no estado da Califórnia e também a primeira de ascendência sul-asiática no Senado. Senadora desde 2017, Kamala foi escolhida a dedo por Joe Biden com a indicação do ex-presidente Barack Obama. Mas antes de se tornar vice, ela disputou as prévias pelo Partido Democrata e chegou a discordar de posições do agora presidente eleito. Kamala se destacou no movimento Vidas Negras Importam e participou das manifestações contra a morte do ex-segurança George Floyd em Mineápolis em maio desse ano. Mulher negra, filha de imigrantes, Kamala Harris se tornou símbolo de uma representatividade jamais vista no poder da maior potência mundial. Para esta eleitora americana, Kamala foi a escolha certa. Ela gosta do trabalho desenvolvido pela senadora e espera que daqui a quatro anos ela volte, mas concorrendo como presidente. E depois da eleição mais disputada dos últimos 50 anos, o país norte-americano vai também pela primeira vez ter uma primeira-dama professora e ativista. Jill Biden também promete desempenhar um outro papel no cargo. Ela será a primeira esposa de um presidente a ocupar um trabalho remunerado. Jill já declarou que não vai deixar as salas de aula da universidade comunitária que trabalha. Aos 69 anos, a nova primeira-dama americana foi fundamental na campanha do marido e sempre defendeu que a vice teria que ser uma mulher. Agora, o caminho de Jill e Kamala vão se cruzar na Casa Branca. E como eu não vou ser a primeira mulher de este curso,iend bilhão não vai ser a última. A CIDADE NO BRASIL